A Biblioteca Pública Municipal Egídio Martelo recebeu aproximadamente 40 obras literárias. A respeito desse assunto, eu converso com a Secretária de Cultura do município, Sônia Singer. Sônia, quem fez essa doação, na verdade, para a biblioteca? Olha, essa doação foi, assim, uma vontade da nossa ex-diretora-presidente da Fundação Cultural, a primeira, aliás, diretora-presidente da Fundação Cultural, Regina Menningert, sabedora da necessidade de reposição de acervos, e o seu esposo, no ano passado, na festa de aniversário dele, quando fosse comemorar o aniversário, conversando com ele, eles resolveram fazer uma festa, programar a festa de uma forma diferente, que os convidados levassem livros para presenteá-lo. E, já de antemão, que esses livros fossem repassados aqui para a Biblioteca Professora Egídio Martelo. Então, a professora Regina nos procurou, esteve conversando aqui comigo, com a Mara, vendo quais seriam as necessidades, quais os títulos que a gente gostaria de estar, assim, recebendo, e, então, fizeram um pedido para os convidados da festa, né? E, então, esses livros que ele recebeu de presente, todos ele autografou, né, os livros e dedicou à Biblioteca. Então, foi, assim, uma forma de presentear alguém pelo seu aniversário e que tivesse um retorno, vamos dizer assim, até de uma certa forma social, porque vieram para a Biblioteca, onde vai ser de uso de toda a população, né? Então, Gilmar, nós aqui, diariamente recebemos doações de livros, de enciclopédias e tal, mas, muitas vezes, aquela que as pessoas vão fazer uma faxina na casa, vão tirar algum móvel de lugar, uma reforma, e, então, vê aqueles livros que não estão utilizando mais e trazem para a Biblioteca. Muitos têm, sim, utilidade, mas também tem aqueles livros que, aqui para nós, muitas vezes, já não têm mais utilidade. Agora, essa doação, não, essa foi uma doação muito diferenciada, com excelentes títulos, títulos aí lançados em 2009, 2010, livros recentes, né, que veio, então, reforçar o acervo da Biblioteca Professora Gide Martelo, uma forma carinhosa que a professora Regina, que, tantos anos, se dedicou à cultura do município, né, e também o seu saudoso esposo, que acabou falecendo logo em seguida, acho que uma semana depois dessa festa de aniversário, né, e o doutor Raul, que foi, durante muitos anos, oftalmologista aqui em Campo Morão, doutor Raul Gartner.